É com esse que eu vou sambar até cair do chão É com esse que eu vou te sababar uma noite tão Se ninguém se animar, é bom quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair do chão É com esse que eu vou te sababar uma noite tão Se ninguém se animar, é bom Ok, também não tem que ser Ok, eu vou te ensinar Ok, eu vou te ensinar Também o final Essa vez eu estava em um bom mood Mas eu tive alguns problemas com o chão Vamos fazer mais! Um, dois, três, quatro Vamos amar, vamos amar Mas escuta do meu amigo Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Vamos jogar, vamos jogar Mas escuta do meu amigo Capoeira é muito boa Capoeira é muito boa Mas pode causar algum perigo Olha, cuidado com a cabeça Perna, braço e barriga Capoeira é muito boa Mas na roda dá intriga Uma rosa tão bonita poderá fazer ferida Vamos jogar, vamos amar Vamos amar, vamos amar Mas escuta do meu amigo Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Vamos jogar, vamos jogar Mas escuta do meu amigo Capoeira é muito boa Mas pode causar algum perigo Mas pode causar algum perigo Uma moleca matada O espeto voa o sal Uma rosa de capoeira Mas escuta do meu amigo Capoeira é muito boa Vamos amar, vamos amar Mas escuta do meu amigo Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Vamos jogar, vamos jogar Mas escuta do meu amigo Capoeira é muito boa Mas pode causar algum perigo Para a comanda da roda Vou cantando a ladainha Vou cantando a minha história Eu vou dar a volta ao mundo Aqui dentro dessa roda Eu vou convidar meu povo Pra essa boa brincadeira Mas cuidado com a cabeçada Ou o topo da ladeira E cantando o refrão Vamos jogar a capoeira Tá mais acima de tudo Deixando a nega que eu gosto E como na capoeira Vamos amar, vamos jogar Vamos jogar Vamos amar, vamos amar Mas cuidado meu amigo Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Vamos jogar, vamos jogar Mas cuidado meu amigo Capoeira é muito boa Mas pode causar algum perigo Vamos amar, vamos amar Mas cuidado meu amigo Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Vamos jogar Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido Uma nega tão bonita pode deixar meu coração partido